Vamos lá galera, mais uma missão principal aqui em The Witcher 3, a grande fuga. Essa missão ela foi disparada através dessa outra aqui ó, preparativos finais. Então vamos fazer ela agora isoladamente aqui pra não misturar as coisas. Achei que estaria brava. Brava? Por quê? Porque você apoiou a decisão da Ciri? Ou porque você lutou ao lado dela e venceu? E se tivéssemos perdido? Não estaríamos tendo essa conversa. E a população feminina do continente estaria se afogando em lágrimas. Vocês venceram. Não adianta se preocupar com o que poderia ter sido. Como foi com a estada? Alguém concordou em ajudar? Temo que a situação não esteja indo bem. É um tempo perigoso, para as feiticeiras em especial. Cada uma pensa cinco vezes antes de se mostrar. Mas não é hora nem lugar para esta discussão. Três me dirá mais. Que lugar aconchegante. Por que está aqui? Eu consegui descobrir o paradeiro de Margarita. Ela está na prisão de Oxford. Também descobri a identidade do homem que escapou de lá. Ele deve chegar em breve. O que você sabe sobre esse tão fugitivo? Sei que ele é o único que escapou de Deiread. Todos os guardas da cidade estão procurando. Podemos confiar nele? Vamos descobrir em breve. Ele acaba de entrar. Aversário? Quem quer saber? Gostaríamos de conversar. Melhor pegado. Uma garota material. Enquanto os cavaleiros meios estiverem perseguindo as guerrilhas pelas florestas... Humanos ficam mais soidagens a cada dia que façam. Cuidado onde anda, hein? O povo eterno nos guiará. Droga, ele subiu a escada. Acho que vou ter que andar no telhado. Nossa, que beleza, hein? Não dá pra pegar ele aqui. Deixa de delicadeza, Javits. Socorro! Pare de gritar, ou te machuco. Achei que tinham combinado de se encontrarem. Disse que o encontrei, não que tinha falado com ele. O que quer comigo? Deixe-me só! Calma, só queremos conversar. E daí enfiar uma navalha entre as minhas costelas? Me deixar na sarjeta? Olhe bem para a gente. Parecemos bandido para você? Não, nem um pouco. Que bom que concorda. Além do mais, você não vale nada para nós mortos. Então, vocês não irão me machucar? Não. Você nos contará a sua história e seguirá o seu caminho. Então, o que seja. Mas realmente precisamos voltar até a Kate. É desaconselhável ficar nas ruas. Beba, vai ajudar. Obrigado. O que queres? Entrar em Deiread. Ah. Encontre um caçador e diga que pratica magia. Eles vão prender você rapidinho. Precisamos entrar sem que ninguém perceba. Conte-nos como escapou e continue com a sua vida. Dizem que ninguém sai de Deiread com vida. Sim, é o que dizem. Aí eu pensei, por que não tentar morro? Mas eles queimam os corpos. Não começaram a queimar até descobrirem que eu tinha escapado. Antes, eles largavam os cadáveres em uma grande vala. A vala está conectada ao esgoto. E o esgoto dá no rio. E quando você chega no rio, está livre como um peixinho. Dizem que Deiread é bem mais protegida do que o forte Enficovaro. Escolheram os guardas dentro dos caçadores de bruxas. Os mais baixos, os fanáticos. Se soubessem o que fazem com as pessoas... Todos os dias. Tortura, roda, um pouco. Só tínhamos pais nos feriados. Quando eles bebiam, até ficarem cedo. Eles podem beber em serviço? Oficialmente, não. Mas sabe como é? Então, teoricamente, podemos entrar por onde você saiu. Se não nos incomodarmos com a companhia dos cadáveres em putrefação... E se conseguirem passar pela gralha. Eles barraram a saída para o rio depois que eu fugi. Explosivos podem cuidar disso. Para que meia cidade ouça, tem um plano melhor. Oxenfurt foi construída sobre ruínas élficas. E devem dar para o esgoto em algum lugar. Se encontrarmos um jeito de entrar nas ruínas... Entramos na prisão. Está vendo? Não foi difícil. Só mais um conselho. Encontre outra taverna. Todos aqui sabem quem você é. Obrigado. Sejam quais foram os planos de vocês. Tomara que dê de certo. Sim. Até mais. O que ele disse sobre os guardas pode ser útil. É verdade. As coisas podem ficar fáceis se conseguirmos deixar pelo menos alguns deles bíblicos. Zoltan deve conseguir isso. Vou falar com ele. Nos encontraremos na ponte de Oxenfurt. O que tem que fazer? O que tem que fazer? O que tem que fazer? Isso. O que tem que fazer? O que tem? O que tem? A gente tem que ir lá Se encontrar com a Jennifer Assim que a gente chegar lá eu retomo o vídeo Sobre a passagem pelas ruínas e não colocaram sentinelas lá Eles não fizeram isso Como você pode ter tanta certeza? Os hierarcas de Novigrad tomaram grande precaução De erradicar todas e quaisquer memórias das raízes élficas da cidade Mesmo se alguém lembrar que as ruínas estão lá Eles não têm ideia do quão extensas são e até onde vão E estou absolutamente certa de que ninguém pensou em colocar sentinelas lá Espero que tenha razão Venha, não fica muito longe daqui Aqui estamos É isso? Um pedregulho estava tampando a abertura no poço até recentemente Isso foi devido ao decreto emitido por Emelfart há alguns anos Mas eu consegui encontrar dois indivíduos musculosos e cordiais que concordaram em remover a obstrução Por um pequeno preço, naturalmente Tommy O que é isso? Use-o quando encontrar Rita Poderia saber a sua localização Não vai vir? Andar por ruínas e esgotos? Infelizmente não estou vestida para ocasião Quer dizer que prefere só aparecer quando o trabalho sujo estiver feito? Roupas molhadas Alegria 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 Se inscreva Alegria Se inscreva Alegria Abra Se inscreva E Se inscreva Cone de Se inscreva A CIDADE NO BRASIL Explorador de tubas, parece que este gostava de coisas élficas. A CIDADE NO BRASIL É, não vou explorar mais pra cá não, porque está muito longe do meu objetivo. Eu achei que aqui era tipo um beco sem saída. Pra cá não tem mais nada? Não. Nossa, que feitura. A CIDADE NO BRASIL Está bem preso. Não vai se mexer. Deve haver uma alavanca por aqui em algum lugar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Onde que eu vou achar essa alavanca do inferno? A CIDADE NO BRASIL Não mergulha aqui. Só pode estar aqui, eu não vi Pra cá não dá pra mergulhar Caramba Deixa eu pensar aqui Pra cá tem que ser aqui Não tem nada finalizando em amarelo, em vermelho Pra cá eu tô, ah aqui ó Isso vai vir a cadar Só ele resolveu mergulhar aqui Mas ele não tava mergulhando Não tem nada pra cá Isso deve ser a minha A parede parece frágil Não tem nada pra cá Não tem nada pra cá É uma parede que dá pra eu Beleza Vamos dar um ar de lá Opa, surpresa aqui Ó Opa É Ya Tá trancado aqui Beleza hein jogo Ele não tá examinando essas pedras Nem esses corpos aqui Ele tá falando acima Será que tem alguma escada aqui? Aqui ó Alarme, intrusos Peguem ele do seu lado E aí Aí pegamos a chave E aí 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 Eu acho que eu já fiz uma missão Aqui ó Só que eu não tinha essa chave Tem um tijolinho aqui Pra eu acionar Então eu vou deixar esse diagrama aqui Pra eu pegar ele Pra eu pegar ele na missão de caçada Do tesouro Se não Se não A missão lá fica Com poucos itens Pra pegar Então eu acredito que o caminho Seja por aqui mesmo Que coisa Vou pegar aqui Não é o seu dia Nossa Se eu tomar Se eu tomar duas seguidas Aqui eu morro Caraca O cara é bom A era Margarita Quem? Quem é você? Geralt Deuses Estou alucinando Vem te tirar daqui Sem chance Nós dois morreremos aqui Silly Eles a capturaram antes A condição dela é delicada Não adianta Nunca vai conseguir abrir sem a chave O guarda está sempre com ela A sua sala fica no andar de cima Já volto Dar uma situada Aqui no ambiente É Não dá pra libertar Não dá pra abrir nada Aqui É um conjunto De celas Ah Ele quer que eu suba Aqui Aqui é uma cela aberta Coisa pra pilhar aqui Não dá pra abrir nada Não dá pra abrir nada Beleza, só de eu entrar no menu de meditação já tá... Era fiote... Droga, não tá bom esse lugar aqui não, sai daí Gerald! Sai, 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 sai! Você é louco! Beleza! Que droga! Muito apertado, muita gente! Agora sim! Agora sim! Vamos lá! Vamos lá! Homem morto! Não quero ele vivo! Vivo! Fecha comigo! Chega! Chega! Meu Deus! Chega! 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 Caraca, tem um outro arqueiro ali. 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 Beleza, limpamos a área aqui. Caraca, tem um outro arqueiro ali. 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 Oh, tem um negócio aqui. Opa. Então é isso aí. Vamos lá libertar a prisioneira agora. Caramba, tinha gente pra caramba ali. Eu fui querer lutar no apertadinho. O que é? O que você está fazendo? Jan insistiu em vir. Rita! Silly! Quando eu botar as mãos nos filhos da puta! Jan, não conseguirei aguentar. Aguente firme. Precisa resistir. Estou morrendo, Jan. Sou uma feiticeira. Deixe-me morrer com dignidade. Jan, tira a Rita daqui. Gerald! Jenna, pelo menos uma vez, não discuta com ele. Não consigo passar pelo portal com vocês dois. Você vai precisar sair por conta própria. Não gosto de portais mesmo. Vá. Engraçado, houve uma época em que eu teria te pedido para não fazer isso. Não, você nunca pediria. É orgulhosa demais. Vá. É orgulhosa demais. Deputado. É orgulhosa demais. Há. É orgulhosa demais. É orgulhosa. É orgulhosa demais. E a magulha demais. Porque eu não conheço a praga. Só quer ser que eu tenha que atentar. ela aqui, que deve ser mais próxima pra gente finalizar essa missão. Então é isso aí, galera. Missão concluída. Mais uma etapa aqui, ó, da preparativos finais. Fui!